E aí galera ligado no Conexão Combate, aqui quem fala é Sensei Luma. Chegamos mais em um final de ano, 2019, com muita alegria, muito esforço, muita garra, né? Aonde eu dei muitas aulas, aonde eu pude fazer muitas aulas, aonde a gente foi em vários campeonatos, né? Momentos aí de tristeza, mas também de muitas alegrias. E que 2020 seja um ano melhor ainda, mais esforço, mais garra do pessoal. E como eu falo com os meninos, que o guerreiro quando leva a rasteira, leva o chibarai, que caia batendo ou levante batendo, né? Então isso faz parte do guerreiro, ser firme, ser forte, ter foco, né? Não desistir de qualquer coisa, tanto aqui dentro do tatame como fora na vida. E ter persistência nas coisas. Esperamos que em 2020 a gente esteja mais lutas, né? Mais campeonatos e que teve também novos desafios, porque guerreiro gosta de desafios para se fortalecer. Porque o que faz a gente ser firme, né? Ter garra é o desafio da vida, né? Na maioria as alegrias não faz a gente ser firme, não. O que faz é os desafios, barreira colocada no caminho, faz a gente ser firme. Agradeço vocês, acompanham a gente o ano inteiro. Desejo um Feliz Natal e os... Feliz Natal pra todos os... Feliz Natal pra galera! Feliz Natal pra todos! O Natal pra todo mundo, eu pego o Rafael. Feliz Natal pra todas as crianças e pra Luma também. Feliz Natal pra todos! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!